E aí galera, beleza? Aqui quem fala Wesley E pessoal, hoje eu estou trazendo aqui Skyguard novamente Deixa eu coletar esses itens que eu tinha plantado Pinheiros, né? Porque eu vou precisar bastante das madeiras de pinheiro Pra gente fazer as bordas ali do telhado Galera, é o seguinte, a gente fez o spawn do Blaze no último episódio E com isso a gente consegue as várias incandescentes E misturando com os olhos do fim aqui, né? Com as pérolas do fim, a gente consegue montar este olho do fim Eu já tenho os dozes, são os necessários pra gente colocar no portal e enfrentar o dragão Só que eu acho, pessoal, que a gente tá muito ruimzinho de armas, armaduras pra enfrentar o dragão Então, é sobre isso que a gente vai fazer antes de enfrentar o dragão E a gente tem algumas pendências que é terminar as construções atuais deste mapa Então, pessoal, hoje a gente vai decorar a tenda dos aldeões E colocar bordas nas casas aqui Eu vou jogar em off pra ver se eu consigo ferramentas E fazer até uma mesa de encantamento, talvez Pra gente encantar algumas coisas depois, beleza? Bom, galera, então vamos lá, ó Primeiro a gente tem que colocar as bordas nessas casas aqui Os vidros e tudo mais Eu vou ver se eu tenho escadas aqui Escadas não, madeiras de pinheiro Eu tinha separado uns vidros também, pessoal Aqui, ó, 21 vidros Eu vou colocar eles na mesa de trabalho E a gente divide isso daqui, ó Pra fazer os painéis de vidros, ó Dá muito mais Deixa eu pegar esses aqui de volta Deu 48 painéis E é só a gente substituir essa parte Eu já vou até remover essas terras aqui A gente tem que colocar o aldeão de volta aqui nesta parte, pessoal Ele acabou fugindo As vacas que tinham fugido eu coloquei de volta Matei um monte Eu acho que o que está... O que você está fazendo aí, meu filho? Eu acho que o que está fazendo eles saírem da cerca, pessoal É a quantidade exagerada de animais Então eu matei alguns Eu vou manter só 4 de cada um Assim não tem perigo deles fugirem Bom, a gente já colocou o vidro na nossa casa, né? Exatamente Deixa eu ver se eu coloquei vidro nesse lado ou não Então vamos colocar também Pessoal, eu... Assim, antes de enfrentar o dragão É aquilo que eu falei pra vocês Então eu acho que a gente terminando a decoração Eu fazendo uma mesa de encantamento Encantando alguns itens e tals A gente já vai para o fim Enfrenta o dragão novamente, beleza? Sobre o fim da série Eu não sei se eu vou terminar a série Assim que a gente matar o dragão e tals Talvez sim, talvez não Vai depender de vocês aí Se vocês querem que a série acabe Comece alguma coisa nova aqui, né? Que substitua o Skygride, né? Mas isso vamos deixar mais pra frente, pessoal Eu plantei várias madeiras de pinheiro Pra gente fazer escadas, ó Eu vou pegar essas que eu já tenho aqui Pra fazer mais escadas ainda Eu vou dividir isso daqui Pra fazer escada eu acho que é assim, né, ó Deixa eu ver Desse jeito mesmo, ó A gente divide formando uma escada aqui na mesa de trabalho Deixa eu colocar o resto que falta aqui E dividir até acabar essas madeiras, ó Pegar isso aqui de volta Acho que dá pra até fazer mais uma Beleza Deu 64 certinho Vamos pegar aqui a escada E a gente já coloca Vem cá, escada A gente já coloca nessa parte Invertida, tá, pessoal? Deixa eu quebrar isso aqui Quebrar, quebrar Quebrar não Colocar, ô meu Deus Eu falei quebrar porque eu ia quebrar isso aqui Colocar um painel Acabou ficando na cabeça A palavra quebrar Enfim Vamos colocar uma janelite aqui, né? Nessa parte falta colocar as bordas aqui também Galera, eu tinha, eu tinha, né Não tenho mais um mundo no criativo do SkyGrid Que eu estava construindo as coisas pra fazer aqui Na série Eu coloquei errado, né? E eu acabei perdendo aquele mundo Mas eu tinha feito várias coisas Ai meu Deus do céu E uma delas foi Decorar a tenda, tá? Eu vou decorar o mais parecido possível Porque a gente tá no sobrevivência E os recursos são mais difíceis de coletar Então eu vou fazer Bem parecido com o que eu tinha feito no criativo E eu estou apanhando pra colocar essa escada aqui em cima Cara, que dificuldade que é essa? Pera aí, deixa eu pegar aqui a escada Meu mouse tá uma beleza também, pessoal Ok, pessoal Eu acelerei o vídeo aí Porque eu tava errando muito ali pra colocar as escadas Mas beleza, galera O que eu vou fazer então pra gente decorar a tenda? Eu vou pegar a madeira E eu vou fazer uma mesa de trabalho Uma crafting table Pra gente colocar lá Só pra decorar o visualzinho lá E eu vou usar uma fornalha também Vamos ver Deixa eu ver Eu acho que eu tenho baús Eu já vou até pegar também Que eu vou precisar Eu tenho um aqui E eu tinha mais, cara Eu tinha mais baús, hein? Na onde que eles estão? Acho que deve estar na casinha de baús lá Mas eu vou precisar de mais dois Deixa eu pegar essa madeira aqui E a gente já faz Mais dois baús Assim Beleza Pessoal, as construções Que é o foco do meu canal Tinha parado por um tempo Parou porque Construção dá trabalho E eu foquei mais em outras séries no canal Mas eu quero avisar a vocês Que esse fim de semana As construções estão pra voltar Eu não garanto nada, né? Se eu conseguir gravar Eu vou postar esse fim de semana Eu espero conseguir, né? Então as construções vão voltar E pessoal, eu vou focar muito em construções no canal Porque é o que vocês mais gostam Vocês provavelmente devem ter conhecido o canal por construções Então eu já faço uma pergunta, pessoal Como que você conheceu o canal? Vídeos de construções ou séries? Só pra gente fazer uma comparação aí Pra ver no que dá, beleza? Então comenta aí Se você conheceu o canal com construções ou com séries, beleza? Bom, galera A gente colocou esses materiais ali E eu vou fazer umas molduras, galera Só que eu não lembro como é que faz Se eu não me engano é gravetos Eu vou fazer alguns aqui, ó A gente coloca os couros no meio Ah, exatamente E dá pra fazer as molduras Eu só vou ver quantas que eu vou precisar E a gente faz o número exato Sai daí, ô César Eu acho que isso aqui é o César 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 15 molduras, pessoal A gente precisa aqui Por sorte, eu tenho os couros Eu tenho 17 Já fiz duas aqui Então vamos lá Dividir isso aqui assim Ah, sobrou alguns materiais aqui pra gente Já anoiteceu Provavelmente vai aparecer alguns mobs na plataforma De vez em quando aparece um zumbi, um creeper Mas tranquilo, pessoal Deixa eu pegar aqui meus filés Que eu já estou com fome E, bom, eu vou colocar essas molduras na parede aqui E eu acho que vai ser bacana Se a gente pegar itens Que tem a ver com as vendas aqui Alimentos, armaduras Ah, talvez vegetação, né Eu acho que isso aí seria legal A gente colocar nas molduras, né Ah, vai ficar bem massa Então olha só que bacana O resultado que dá Só de colocar as molduras Pessoal, deixa eu verificar aqui Se o brilho já está no máximo Senão a gravação vai ficar muito escura Ah, eu não sei porquê Mas os vídeos de SkyGrid Se eu converto em WMV Fica travando E se eu converto em MP4 A imagem escurece Então O único jeito é Escurecendo a imagem Porque WMV trava O vídeo não tem como assistir Ah, e o MP4 Fica tranquilo Mais escuro, né Então fazer o que? Por isso que eu deixo o brilho no claro Aqui no máximo, né Ah, o que eu vim fazer aqui? Eu vim pegar itens Pra gente colocar nas molduras Eu acho que uma coisa Que destaca bastante A maçã Eu vou levar mais 4 alimentos Vou levar a melancia Cenoura Ahn Vamos colocar a sopa E eu precisava de uma carne Pessoal, vou colocar filé Mas eu acho que eu vou colocar um filé cru Eu acho que ele destaca mais Não sei E agora? Tô em dúvida Eu acho que tem muito vermelho Nos nossos alimentos Aqui ó Uma maçãzinha dourada Legal Eu já aproveitei E peguei mais itens Pra gente colocar ali Nas molduras E vamos lá pessoal Acho que tá precisando De umas tochas ali Tá bem escura essa parte E as tochas estão aqui Nos baús Cara, eu retirei todos esses itens Pra gente enfrentar Os mobs lá do Nether, né Três tochas Eu acho que tá bom Só pra dar uma iluminada Legal aqui Ahn Vamos colocar então Pessoal Aqui no meio Eu vou colocar esses materiais Aqui que eu tinha pegado Ferramentas de ouro Ahn O que é isso aqui? Eu esqueci Isso aqui é o relógio, né Essa coisinha aqui Não o que eu tava segurando Ahn O relógio A gente coloca uma cela aqui Beleza Eu posso pegar esses alimentos Aqui que a gente já tinha separado Colocar aqui em cima Vamos colocar em cima Vai Eu ia colocar ali na Parte de baixo Mas Não foi Tá, a cenoura virou aqui Ahn Tranquilo pessoal E olha só que legal Que ficou a decoração aqui É algo bem simples, né pessoal Mas Eu achei que ficou bem legal Essa tenda Olha só que bacana A gente dentro da tenda Vendo aqui o nosso mundo De SkyGrad Ficou bem maneiro Ahn E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Então Ahn Eu vou ficando por aqui Vendendo alguns itens Na tenda E se vocês gostaram Eu queria pedir o apoio de todos Para deixarem um like aí E é isso pessoal Aguardem Até o próximo vídeo do canal Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E até o próximo vídeo aí Falou Falou Pessoal Tchau 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 Tchau